Olha a telapia aí meu filho Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima Vem, vem, vem Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas aqui, senta só pra bandir Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas aqui, senta só pra bandir Que senta só pra bandir Que senta só pra bandir O Morenil, 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 safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Morenil, que vai gostoso Oi Morenil, Morenil, safado e cheiroso Elas querem sentar pro Morenil, que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Elas que assentam pro Morene que tá gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas que assentam pro Morene que tá gostoso Quem tá na terapia, ela bate a mão Atualizou de novo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vamos o que, vamos o que? Vai, vai, foda, não manda o rádio Tô tudo, tô tudo, bota, bota, bota A brisa sem fazer alarde Trampa do Henry, só tem menino selvagem Que que te pade, pade, sem passagem Bota aquelas gotas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que só tem mulher cachuto E o Henry Freitas é um absurdo Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa banda do Henry Freitas, ela é um absurdo E fode, fode, fode tudo Meu batera, bota daquele jeitinho que elas gostam Vai, 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 vai Se chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Puxi do cavalo Esse é ele Tô tudo, tô tudo, bota, bota, bota Na brisa sem fazer alarde Chamar o Henry que ele bota de verdade Essa banda tá em verdade Bota, bota, bota Bota a terapia que elas gostam Só quem tá sobrinho Joga a mão pra cima Vai, Pantera, vai Quem gostou, lá bate a mão e faz barulho Que eu quero ver Já posso descer, já? É da terapia que elas gostam É mais um sucesso A cidade sabe quem é Todo mundo sabe quem é Então fala pra mim A onda bateu, bateu, nada de minha Toda safada que é senta na Tá me esquecendo, né? Na mente tá meu DDD, yeah É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se vir é quente eu vou fervendo É pouco papo e tudo dentro É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se vir é quente eu vou fervendo É pouco papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa Na nave topada Que deixa meu nome sem sair da mente É o Henry Quem é que te deixa marcado De tanto da tarde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É da terapia que elas gostam Henry Freitas Escuta Escuta, meu filho Vai, vai, vai Eu chorei Quando a gente terminou No começo eu não acertei É com terapia junto Mas terapia de solteiro A conversa é de outro jeito É fuga e fuga Toma, toma E um copo cheio de religião Comemorando o nosso fim Eu tava precisando disso Parece que eu perdi É o Henry Freitas É pra apaixonar Minha vida está tão vazia Sem você aqui Perto de mim Sei que errei Sei que errei Não cuidei Fiz de tudo Pra tu ir embora Por favor, volta Vem cá Me amar Tentar Mais uma vez Toda noite Toda noite